No ar, Brasil ODS, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Olá, bom dia, eu sou Joel Escaro e começa agora o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Nove em cada dez pessoas com acesso à internet do país já receberam uma notícia falsa. A desinformação é um mal social que circula 78% mais rápido que as notícias verdadeiras. Hoje vamos falar sobre fake news e eleições. Participam do programa Marco Barros, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Mackenzie. Ele é líder do grupo de pesquisa Direito e Regulação da Sociedade. Ele é coautor da obra Fake News e Eleições, estudo sócio-jurídico sobre política, comunicação digital e regulação no Brasil. João Brant, que é diretor do Instituto Cultura e Democracia e coordenador do projeto Desinformante. Bom dia, Marco. Seja bem-vindo ao programa. Bom dia, Joel. Prazer enorme conversar com vocês a respeito de um tema tão importante. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Marco. Ah, desculpe, é João. Bom dia, obrigado, Joel. Também obrigado pela oportunidade de dialogar com você e com os espectadores e ouvintes. O prazer é nosso, João. A coapresentação do programa é de Frank Valverde, que também trará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você vai conferir as notícias do mundo com a repórter Mônica Greger, direto de Nova Iorque. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia, Marco. Bom dia, João. E bom dia a você que está em sintonia aqui com o Brasil ODS na Rádio Brasil Atual. Vamos começar com o seu principal destaque da semana. Olha, Joel, vou dar um destaque, que é sobre o padre Júlio Nancelotti. E também queria falar desse objetivo que nós vamos tratar hoje do ODS, o objetivo 16, que trata de paz, justiça e instituições eficazes que buscam promover sociedades pacíficas, inclusivas para o desenvolvimento sustentável e proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. Isso é bastante importante destacar agora que estamos iniciando o nosso programa. Os objetivos do desenvolvimento sustentável, o ODS, como são conhecidos, são parte da Agenda 2030, um pacto global para o mundo mais justo e sustentável, uma agenda implementada pela ONU, Joel. E falando no destaque que eu queria dar, é sobre uma campanha que está sendo feita por vários brasileiros para indicar o padre Júlio Nancelotti como ganhador, para que seja candidato a ganhar o Prêmio Nobel da Paz, agora, deste ano de 2022. O padre Júlio que desenvolve um trabalho belíssimo e importantíssimo aqui em São Paulo no combate da fome para as pessoas, para os moradores de rua. Ele já há muito tempo desenvolve esse trabalho. Com a pandemia, esse trabalho foi intensificado. Então, é importantíssimo, nesse trabalho que o padre Júlio faz de combate à fome, e não só isso, o trabalho que o padre Júlio Nancelotti realiza é um trabalho de construção de cidadania. Então, acho que a indicação dele para o Prêmio Nobel da Paz é muito merecida e necessária para o Brasil neste momento que nós estamos vivendo. Esperemos que a comissão do Prêmio Nobel aceite a candidatura e, inclusive, escolha o padre Júlio como o ganhador do Prêmio Nobel da Paz de 2022. Vamos torcer para isso, Joel. É uma iniciativa mais que justa, Franca. Ele faz um trabalho há muitos anos aqui em São Paulo com os moradores de rua. Verdade. E nós já entrevistamos inúmeras vezes aqui no Observatório do Terceiro Setor, destacando o trabalho do padre Júlio. E, pasme você, em alguns setores da sociedade, ele sofre resistência. Marco, vamos começar nossa entrevista falando um pouco do teu estudo. Um resumo rápido do que mais importante você constatou no teu estudo a respeito de fake news e eleições. Joel, esse estudo foi um estudo coletivo coordenado pelo professor Celso Campilongo, da Faculdade de Direito Largo São Francisco da USP. E, como você bem colocou na apresentação, ele é um estudo da sociologia jurídica. A sociologia jurídica é uma área do direito que tem como principal objetivo apresentar diagnósticos, as descrições sobre tensões que marcam a relação entre direito e sociedade. E, nesse caso específico, a gente fez um diagnóstico de época sobre fake news e eleições. E, dentro desse diagnóstico de época sobre fake news e eleições, a gente, enfim, estreou algumas conclusões importantes. A primeira é que, de fato, fake news eleitorais, se assim a gente pode qualificar, em muitas circunstâncias, são caracterizadas como fraudes eleitorais, de modo que coloquem prejuízo todo o processo eleitoral de uma sociedade democrática. E, para entender justamente essa problemática na nossa sociedade brasileira, dois elementos básicos são fundamentais e que a gente conseguiu estreir do estudo. Primeiro, entender uma mudança do financiamento das campanhas eleitorais desde 2015, a partir da ADIM, da Ação Direta de Inconsionalidade, 4.650, no nosso país é proibida a doação de financiamento de pessoas jurídicas às campanhas. E isso representou, na dinâmica de financiamento eleitoral, uma mudança na estrutura desse mercado. De modo que, enfim, depois de 2015, a gente passou a observar um protagonismo massivo de financiamento via plataformas, um financiamento muito mais descentralizado. Então, essa é uma informação relevante para a gente entender como que a temática das fake news acabou emergindo dentro do mercado eleitoral. E o segundo elemento que eu destacaria a chave dessa conversa é compreender que, com o advento das plataformas digitais e, ao mesmo tempo, digamos, com uma queda do protagonismo da grande mídia, e aqui a gente tem uma série de sociólogos que vão falar sobre essa sociedade de rede, essa sociedade de vigilância, só para citar dois nomes, Manuel Castel e Unishbeck, vão falar justamente que as plataformas ganham um grande peso dentro da disputa eleitoral. E foi o que a gente observou em 2018. Ou seja, em 2018, as plataformas foram um divisor de água para a campanha de um certo candidato, que depois teve ali um grande sucesso, sobretudo apostando nessa estratégia de disseminação de uso massivo de notícias falsas. Eu espero que a gente não tenha nessas eleições agora essas distorções que aconteceram nas últimas eleições. Eu quero te ouvir, João Brant, você é coordenador do projeto Desinformante? Isso, é uma brincadeira com o curso. Informação confiável sobre desinformação. A gente brinca que a gente quer ser o seu informante sobre essas questões da desinformação, tentando olhar menos para o varejo das fake news, ou seja, para o que aconteceu semana passada, em termos de fake news e tal, mas muito mais para como é que a gente olha o problema do atacado, como é que a gente, de fato, encara a questão da desinformação como um problema que não pode ser nem só dos especialistas, nem só das plataformas. A sociedade está preocupada com esse tema e precisa ter as informações necessárias para opinar, para ajudar a impulsionar medidas que podem enfrentar isso. E a gente sabe que não há bala de prata, não há uma solução que vai resolver o problema das fake news. A gente tenta, justamente, para quem tiver curiosidade, de entrar no site no desinformante.com.br ou no perfil no Instagram, no Twitter, o que a gente tenta é discutir as saídas e o diagnóstico de uma maneira mais complexa. A hora que a gente vai olhar para as saídas, a gente tem pelo menos nove, dez caminhos que a gente precisaria trabalhar em conjunto para enfrentar esse problema. O projeto, então, tem essa cara. Muito bem. E como, nem dessas nove saídas, quando você está enfrentando uma propaganda oficial, o próprio governo brasileiro contribui para a desinformação? Olha, acho que isso ficou bastante claro na CPI da pandemia, né? Na CPI, na hora que for olhar a questão da desinformação durante a pandemia, isso resultou num capítulo de 200 páginas dentro do relatório da CPI, um capítulo que descreve cinco núcleos que trabalhavam de forma muito articulada, um núcleo financeiro, um núcleo político, um núcleo de produção, outro de disseminação, e ali eles localizam, nomeiam, como parte disso sai ali do próprio Palácio do Planalto, como uma estratégia muito organizada e sistemática de disseminação de desinformação. O problema é que, embora você consiga enxergar que a coisa se dá dessa forma, é muito difícil você combater esses atores. Há muito poucas medidas hoje para você, até a própria CPI, quando ela termina esse capítulo de 200 páginas, aí você vai lá para as conclusões, eles falam, olha, o máximo que a gente pode propor é o indiciamento dessas pessoas envolvidas por incitação a descumprimento de medidas sanitárias, ou seja, pelo fato de eles terem proposto que você não use máscaras, quando na verdade a máscara é uma medida sanitária relevante. Mas isso é muito pouco, ante o efeito, a gente sabe que, pelo menos um terço das 670 mil mortes que a gente tem poderiam ter sido evitadas, essa estimativa de sanitaristas, caso a gente tivesse um outro tratamento da pandemia por parte do governo, e outro, obviamente, menos desinformação circulando em relação ao que era o impacto, aos efeitos, e até a questão da vacina, dos efeitos colaterais da vacina, a gente sabe que tudo isso teve muito impacto no processo da pandemia. Acho que esse é um exemplo bastante claro de participação direta do poder executivo nessa rede de disseminação de desinformação. Marco, é isso mesmo? Do ponto de vista legal, é muito difícil responsabilizar essas pessoas que noticiam a notícia falsa? Joel, esse é um debate extremamente sério que exige a gente observar como os diferentes poderes de fato realizam as suas funções, e o nosso estudo adentra isso pensando ali no marco de 2018, ou seja, a gente tem que olhar o que o judiciário está cumprindo e dizendo a respeito disso, o que o legislativo está propondo, o próprio executivo e até a sociedade civil. E aí é interessante, porque do ponto de vista do judiciário, no caso específico das fake news eleitorais, a gente observou que o TSE teve uma imensa dificuldade de julgar os processos por uma ausência legislativa, seja em relação à própria definição do que é fake news para o direito, e esse é um debate complexo, o que se entende por fake news ou notícia inverídica, falsa, esse é um debate que eu costumo, inclusive, reservar para o campo da filosofia, que é um campo que vai discutir esse conceito com maior propriedade, mas a legislação não se posiciona a respeito disso, e também em termos de prova, em termos processuais, se a gente pensa no processo eleitoral, quando a gente questiona uma candidatura, há uma questão de evidência, de verificar o potencial subesivo, e muitas vezes, diante da rápida disseminação dessas notícias nas redes, a quebra do sigilo telemático, às vezes, é insuficiente para evidenciar a ocorrência ali de um potencial uso lesivo. Do ponto de vista do legislativo, inúmeras propostas estão em debate, mas até agora, concretamente, a gente não tem uma lei clara que vai estipular isso como um crime. Então, é interessante, porque a gente está num vácuo regulatório, então a gente pode observar ali uma mobilização do judiciário, do legislativo, da própria sociedade civil, hoje cada vez mais se fala de uma capacidade de autorregulação, e acho que o João foi muito feliz de falar das iniciativas que a própria sociedade civil apresenta, porque, de fato, esse é um espaço que a própria sociedade civil precisa ocupar, pensando em acordos, mecanismos de checagem de fontes, que são formas preventivas. Se eu puder aqui dizer o saldo do nosso estudo, uma conclusão importante foi que boa parte das soluções do combate às requinios eleitorais devem ocorrer de forma preventiva por meio justamente de soluções negociadas. Por quê? Porque a gente já viu que em 2018 a forma judicial, digamos, repressiva, não deu conta. Então, a gente está aqui discutindo muito mais formas de checagem de fonte, de compromissos assumidos para a remoção e moderação de conteúdo por meio das plataformas, de uma capacitação midiática por parte da população, o que exige, enfim, muito esforço por parte de várias autoridades. Enfim, será fundamental o protagonismo da sociedade civil nesse momento. Sem dúvida. E se eu puder só fazer um outro adendo aí dessa discussão que vocês colocaram, eu acho importante, sim, sublinhar que a gente passou na nossa sociedade de um momento das fake news eleitorais para o governo das fake news. isso é muito sério, ele precisa ser investigado adequadamente. De fato, há ali indícios de utilização de recursos públicos para a estruturação de uma rede de disseminação de notícias falsas em N setores da nossa sociedade, o que vai exigir, enfim, responsabilização por parte das autoridades, se assim for confirmado. Isso poderia ser constatado como uma CPI, né? O relatório mundial 2022 faz um alerta para o Brasil e projeta o direito ao voto e a liberdade de expressão. A entidade destaca que as tentativas do governo federal enfraquecer o Estado Democrático de Direito, disseminando informações falsas, é o que você está falando, Marco, principalmente sobre a vacina, atacando o judiciário e repetindo alegações infundadas de fraude eleitoral. O texto expressa a preocupação com a liberdade de expressão. O governo abriu investigações criminais contra 17 críticos em três anos, inclusive, utilizando a lei de segurança nacional. Bom, como evitar a disseminação de notícias falsas neste cenário? João, se você me permite, eu vou começar com o Marco, que tem a visão jurídica. Marco. É um assunto complexo, João. Acho que não existe uma solução fechada, o que exige a gente entender justamente, como eu acabei de sublinhar, o papel dos diferentes poderes. Então, o legislativo em grande medida tem que apresentar programas jurídicos suficientes para atacar isso. Hoje está em debate ainda no Congresso o PL das fake news. É um projeto de lei que está em discussão. Várias propostas estão em jogo. E por se tratar de um tema complexo, evidente, não é apenas esse PL que vai resolver todos os problemas. Uma vez o PL aprovado, a legislação vai ter que ser aplicada. Então, vai depender também da postura do judiciário sobre como ele vai interpretar esse diploma legislativo. Mas me parece que uma temática importante, dentro de inúmeras que estão na mesa, é diferenciar comportamento abusivo do usuário na rede, que em grande medida deve ser resolvido por meio de um sistema de notificação e depois de moderação de conteúdo, de comportamentos inautênticos que acontecem na rede, especificamente a utilização de contas robôs para simular comportamentos. E me parece que isso é algo extremamente sensível na nossa legislação, porque hoje a gente não tem critérios para diferenciar comportamento abusivo e discutir o que é esse comportamento abusivo em cada caso. da mesma forma que a gente não tem critérios para identificar o comportamento inautêntico e meios jurídicos adequados para fazer essa remoção sem colocar em prejuízo, como você bem colocou, a liberdade de expressão, que é o valor central dentro de uma discussão como essa que é a corrida eleitoral. Vamos ouvir, João. Olha, eu concordo bastante com o Marco e acho que, na verdade, a gente precisa entender o seguinte, do ponto de vista jurídico, então, o Congresso não aprovou o projeto de lei 2630, o projeto que eu acho que era bem, ele vai numa direção certa, porque ele não tenta enfrentar o debate sobre o que é falso, o que é verdadeiro, ele tenta justamente atacar esses comportamentos inautênticos coordenados que o Marco apontou aqui e diminuir, enfim, criar algumas medidas preventivas e outras repressivas. Acho que ele vai numa direção boa. Então, o que está acontecendo a gente vê, por exemplo, a STF, TSE, trabalhando com inquéritos em relação a fake news, tendo que utilizar e interpretar a legislação existente hoje sem ter elementos concretos e próprios da discussão de fake news, então, isso gera dificuldades e esforços, a gente vê o esforço, por exemplo, da STF nessa direção, mas ele tem sido questionado por alguns atores, justamente porque ele precisa trabalhar com interpretações ampliadas de legislação existente, a gente vê as plataformas fazendo menos do que está ao alcance delas porque, em boa parte, é preciso ter claro, acho que o Marco citou coisas que dialogam com isso, as fake news são hoje lucrativas para as plataformas, certo? Quer dizer, nós temos um sistema que, como você, quanto mais engajamento você tem em determinadas notícias, mais isso gera recursos, engajamento e circulação de informações. Então, para as plataformas, também elas não têm total interesse em combater as notícias falsas, dado que, em boa parte, é um conteúdo mobilizador. E é um interesse comercial, como você disse. É um interesse comercial e elas poderiam fazer duas coisas. Uma é melhorar o processo de moderação de conteúdo, melhorar os seus critérios, ser mais rigoroso, por exemplo, ataques à democracia e ao sistema eleitoral brasileiro, completamente infundados e destinados apenas a balançar a confiança da população na democracia. Do nosso ponto de vista, isso precisaria ter um tratamento mais seguro. Em segundo lugar, elas poderiam trabalhar com pequenas, a gente chama de regulagens ali de sistema delas, que elas sabem que fazem, geram menos circulação de desinformação. Então, quando você tem um sistema que, no fundo, é só gerado no engajamento, é só gerado, só gerado, desculpe, só baseado no engajamento que aquela notícia gera, isso faz crescer muito a circulação de desinformação. Quando eu coloco determinados critérios de regulagem de sistema aí, a gente teve a presença da Frances Raul na semana passada no Brasil e bateu muito nessa técnica. Nós temos, hoje as plataformas sabem que, o que elas chamam de fricção, ou seja, eu vou perguntar se o cara não quer ler essa notícia antes de compartilhar. eu vou valorizar um tipo de notícia que tem, não vou ficar só baseado naquela notícia que gera mais comentário, vou tentar entender alguns aspectos de diversidade. Pequenas medidas que elas podem tomar geram muita diferença e elas teriam como adotar essas medidas, mas na prática não adotam. Então, acho que uma parte grande depende também de ação das partes. O grande problema é que essa notícia falsa é transmitida também por um parente, uma pessoa próxima dos seus afetos e aí compromete o distanciamento que serviria a ter a busca por novas fontes. Vamos ouvir agora a Rádio ONU de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor com a reportagem A relatora quer a ação em vontade políticas para proteger jornalistas no mundo. A Mônica Greedy, direto de Nova York, tem as informações. A segurança e a liberdade de jornalistas em todo o mundo podem ser alcançadas com mais ação e vontade políticas. A declaração é da Relatura Especial das Nações Unidas para a Promoção e Proteção do Direito à Liberdade de Opinião e Expressão, Irene Kahn. Segundo ela, num clima de autoritarismo emergente e retrocessos democráticos, líderes populistas buscam demonizar e desacreditar jornalistas independentes e muitos governos estão impondo restrições à liberdade de expressão, o que é uma contravenção do direito internacional. Irene Kahn apresentou um relatório ao Conselho de Direitos Humanos com sede em Genebra, na Suíça, indicando que a liberdade da mídia e a segurança dos jornalistas estão caindo perigosamente em todo o mundo com efeitos negativos sobre os direitos humanos, a democracia e o desenvolvimento. O relatório examina oportunidades, desafios e ameaças à mídia na era digital. A especialista se concentrou em três grandes áreas de preocupação. Ataques na internet e fora dela, assassinatos de jornalistas e a impunidade, criminalização do jornalismo e assédio legal e jurídico de profissionais da imprensa. Irene Kahn citou também outros efeitos como a erosão da independência, da liberdade e do pluralismo e a viabilidade de uma mídia estatal e atores corporativos incluindo de empresas digitais. Para a relatora da ONU, silenciar jornalistas por assassinatos é a forma mais atroz de censura. Ela conclamou o Conselho de Direitos Humanos a pensar em medidas robustas para enfrentar a impunidade incluindo também a criação de uma força tarefa internacional sobre prevenção, investigação e condenação de ataques contra jornalistas. O relatório de Kahn também chama a atenção para a tecnologia digital que facilitou tanto o jornalismo inovador como criou novas ameaças desde ataques a mulheres jornalistas, a vigilância e espionagem de jornalistas pela internet. O relatório de Irene Kahn é apresentado poucas semanas após o assassinato do jornalista da jornalista palestina Shirin Abu Akleh morta na Cisjordânia em 11 de maio durante uma reportagem para a TV Al Jazeera e do assassinato do jornalista britânico Dom Phillips correspondente freelancer do The Guardian que foi morto na Amazônia em 5 de junho ao lado do indigenista Bruno Araújo Pereira no Brasil. Da ONU News em Nova Iorque Mônica Grayley Continuamos com o Brasil ODS em programa do Observatório do Terceiro Setor com apoio da FAPESP e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo Hoje falando sobre fake news e eleições com Marcos Barros e João Brant Frank Valverde Os nossos seguidores votaram numa pesquisa na verdade numa enquete que nós realizamos em relação ao tema do programa mas eu queria repercutir com você essa matéria da ONU como combater a impunidade no Brasil há três meses de uma eleição que deve eleger um novo presidente da República É Joel você vê como é que está ser jornalista nos dias de hoje é uma profissão de alto risco dependendo da área que você vai atuar é uma profissão de alto risco como combater mobilizando a sociedade não há outra forma Joel acho que a sociedade tem que estar consciente do papel que a imprensa tem na divulgação das notícias de trabalhar contra as fake news e de estar atenta e combatendo todas as atitudes de apoio à violência contra os jornalistas esse é o único caminho que eu vejo se a sociedade não se mobilizar não se colocar claramente contra essas atitudes isso só vai ser alimentado cada vez mais a violência alimenta-se cada vez mais e olha só como é que está fazendo um link dessa matéria da Mônica Grayley da Rádio ONU com a nossa enquete cada programa nós fazemos uma enquete aqui do observatório faz a sua enquete de acordo com o tema do programa que vai ser abordado e para o programa de hoje nós fizemos a seguinte questão você já foi enganado por uma fake news e olha só 73% disseram que sim contra 27% que disseram que não ou seja tem muita informação mentirosa fake news circulando pelas redes e as pessoas acabam sendo vítimas dela aí claro o resultado aí que todo mundo praticamente todo mundo já foi vítima acho que você também Joel foi vítima eu o Marco o João enfim a gente acaba às vezes recebendo a informação acaba acreditando porque recebe de uma fonte que em tese seria confiável mas acho que o fundamental a grande lição do jornalismo que todo mundo deveria exercer checar a informação antes de passar adiante saber se ela é verdadeira aí você passa adiante caso contrário não alimente fake news e Joel aproveitando para não me alongar muito eu queria fazer uma pergunta aqui tanto para o Marco como para o João como nós sociedade podemos agir quando a fake news ela é produzida no Planalto como por exemplo o caso das urnas eletrônicas né que está sendo constantemente sendo divulgado que elas são fraudam a eleição a pessoa ganha a eleição e diz que a eleição foi fraudada né então é para questionar então o próprio cargo dela né mas enfim é a situação que nós encontramos mas a questão é essa né eu vou começar com o Marco sem apresentar nenhuma prova né sem apresentar nenhuma prova exatamente Joel isso é importantíssimo essa sua observação sem apresentar nenhuma prova mas Marco como é que a sociedade pode fazer para se defender né ou para agir contra essa disseminação de fake news que surge no Planalto com o exemplo do caso das urnas eletrônicas Franklin eu acho que é importante a gente lembrar da existência do papel de outros poderes dentro da discussão eleitoral e aí se destaca o papel importante desempenhado pelo Tribunal Superior Eleitoral o TSE o TSE tem desde do ano passado implementado um programa muito sério de combate à desinformação chama Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação e nesse programa ao longo do programa nós vamos citar isso reafirmar o que você está falando perfeito nesse programa o TSE ele trabalha com três eixos importantes um eixo de informar que justamente se refere em disseminar qualidades de informação um segundo eixo relacionado à própria capacitação e alfabetização midiática da sociedade levando em consideração orientações para a sociedade em relação ao recebimento e até evitar o repasse dessas notícias falsas e o terceiro que talvez seja o mais importante que é um sistema de resposta um eixo de resposta que se refere a um mecanismo de denúncia esse programa inclusive ele conta com o apoio de uma série de agências que se preocupam em realizar na nossa sociedade o fact-check ou a checagem de fontes então eu acho que essa é a principal solução ou seja soluções que capacitem o eleitorado de modo geral a sociedade a fazer esse tipo de checagem e que infelizmente a gente sabe que de fato isso não ocorre a contempo então eu destacaria o importante papel que o TSE vem desempenhando sobretudo digamos nessa competência mais administrativa e normativa aliás isso é interessante a gente sublinhar diferente de outras justiças a justiça eleitoral no nosso país tem uma atribuição normativa também na nossa constituição cabe ao TSE por exemplo fiscalizar e zelar pelo próprio processo eleitoral então é interessante a gente fazer essa ponderação perfeito João como é que você vê essa situação eu acho que de fato o TSE tem um papel chave mas a gente ao mesmo tempo precisa dar conta de como sociedade e aí eu disse que tacaria muito o papel da imprensa e da mídia que consegue fazer essa checagem ter uma voz digamos assim que alcança multidões seria muito importante um trabalho sistemático da imprensa esclarecendo essas questões todas sobre o sistema eleitoral brasileiro nós temos esse sistema desde 1998 nós não temos nenhuma comprovação de fraude relevante devido ao sistema você pode ter um caso ou outro em que mesários trabalham aqueles casos que a gente já viu em que mesários assinam você tem um ou outro caso documentário um caso muito marginais sem nenhum efeito sobre o resultado geral da eleição e não ligados à questão da urna então assim o que a gente precisa ter claro é o que está é os levantamentos de as suspeições que estão sendo apresentadas em relação ao processo da urna eletrônica tem a ver na verdade não com questionamento sobre a própria urna mas como antecipando uma tentativa de gerar desconfiança sobre o resultado do processo eleitoral desacreditar o poder legislado o poder judiciário isso desacreditar na verdade a própria democracia brasileira e acho que isso é muito grave porque no momento em que você desacredita o seu sistema eleitoral e carrega essa desconfiança para a democracia significa que você não tem como cidadão se você está convencido disso você não tem mais compromisso com o resultado do processo eleitoral e o compromisso a ideia de que quem perde aceita o resultado é algo absolutamente fundamental numa democracia porque sem isso você não sustenta a democracia não é só um regime da maioria é um regime em que a minoria se dispõe a seguir a vontade da maioria e ao mesmo tempo a minoria tem os seus direitos fundamentais preservados então assim não adianta a gente ter uma parte da democracia se você não tem a outra isso tem um enorme impacto pode ter um enorme impacto mesmo na própria legitimidade do governo que vai assumir então eu acho que é fundamental que a gente como sociedade diga nós entendemos que não há motivo para uma desconfiança em relação ao processo eleitoral não há nenhuma como vocês falaram não há nenhuma prova colocada sobre qualquer tipo de fraude relevante não há indícios relevantes na sua prova disso e aí eu acho que como sociedade nós precisamos ser uníssonos no fundo entender e denunciar que quem está fazendo esse movimento não está interessado em mais transparência está interessado em gerar e semear desconfiança sobre o processo eleitoral e sobre o sistema que sustenta a democracia brasileira e comprometer a democracia brasileira no Brasil a difusão de notícias falsas acontece principalmente no WhatsApp e no Facebook e atinge cidadãos das classes D e E e são financiados por empresas nacionais e internacionais bom como reagir a esse estado de coisas a gente já percebeu que aí um viés econômico muito importante das plataformas o João falava isso Marco como a sociedade civil pode reagir a esse momento a maioria da população brasileira está na classe D esse é um é um dado extremamente relevante e que mostra justamente os desafios de elaborar programas de enfrentamento porque há um público específico que precisa ser capacitado no fundo é isso a gente está falando de um programa de educação de capacitação midiática de melhorar a comunicação de apresentar um sistema facilitado de denúncia de consulta e que eu acho que em grande medida é responsabilidade sem dúvida do TSE mas também recai a própria sociedade civil e aí a gente vê uma série de mecanismos que acabam facilitando isso para o próprio usuário por exemplo limitar o reenvio de mensagens verificar ali eventualmente uma aba para o usuário clicar e confirmar a informação verídica ou seja as próprias plataformas também tem um espaço de apresentar ali soluções é o que dentro ali do debate jurídico se fala da ideia de autorregulação regulada o que seria essa autorregulação regulada seria o próprio espaço em que as plataformas poderiam apresentar soluções levando em consideração essa regulação maior de preservar como a gente estava bem colocando aqui o jogo democrático né de modo que eu acho que esse é o grande ponto Joel desenvolver programas iniciativas que visem justamente a educação e o fomento de uma cultura de checagem de fontes na nossa sociedade nós voltamos a falar do trabalho que vai ter a sociedade civil para acompanhar essas eleições o João como sensibilizar as plataformas ou mesmo conscientizar a população da classe D e E a respeito das fake news olha João primeiro eu acho que a ideia de que a população da classe D é mais afetada por desinformação eu colocaria um pouco em discussão eu não acho que isso ela atinge igualmente diferentes classes sociais a hora que a gente olha na verdade para o processo de de influência é muito difícil você saber em que medidas as pessoas foram ou não influenciadas então eu não restringiria ou não concentraria numa questão de classe social eu acho que nós estamos falando de outros recortes demográficos e ideológicos que fazem as pessoas serem mais propensas acreditar em fake news acho que como disse o Marco todos nós temos responsabilidade nesse processo evitar a disseminação de fake news exige que nós por um lado temos capacidade de desconfiar das notícias que a gente recebe mas ao mesmo tempo entender o que é fonte crível e fonte não crível quer dizer o que é uma fonte confiável e não confiável porque se você estabelece uma desconfiança ampla, geral e restrita na prática você gera também um problema de se eu não posso confiar em nada eu não sei mais o que vale e o que não vale é como se você acreditasse o próprio ambiente informacional como um todo a gente sente que além do whatsapp facebook o youtube tem tido um papel muito significativo de disseminação de notícias falsas youtube muitas vezes trabalha a estratégia de quem dissemina notícias falsas é trabalhar de forma particular então você pega um vídeo não listado no youtube por exemplo ou seja se você procurar ele no youtube você não acha mas ele com aquele link de acesso direto você distribui no telegram no whatsapp e faz com que a população tenha acesso direto aos grupos que você quer tenham acesso àquele conteúdo mas que você não tenha o contraponto ou você não tenha grupos que poderiam denunciar esse conteúdo acessando esses vídeos acho que a questão do whatsapp deveria requer para nós um debate específico nós temos um problema muito sério de que o whatsapp na prática eles transformou não só no mecanismo de comunicação interpessoal e privada mas no ambiente de difusão pública de mensagens de viralização de mensagens ilícitas e aí eu estou falando de ilícitas expressando por exemplo num ambiente eleitoral em que é proibida a divulgação de fatos sabidamente inverídicos e você tem esses fatos sendo disseminados por candidatos e coligações dentro do ambiente do whatsapp mas você não consegue cercar esse problema você não consegue responsabilizar nem moralmente nem legalmente os responsáveis por essas medidas e isso tem a ver com o fato de que você não consegue localizar de onde vieram essas mensagens então uma parte desse debate tem a ver com a necessidade de você ter mecanismos mais eficazes de whatsapp cercar a disseminação de notícias falsas e não criar na verdade ao contrário que é o que acontece hoje um ambiente em que a difusão de notícias falsas está protegida porque você não tem como ser responsabilizado por elas continuamos com o Brasil ADS o programa do observatório do terceiro setor com apoio da FAPESP a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo hoje nós estamos falando sobre fake news e eleições com o Marco Barros e João Branche você quer ficar informado sobre projetos sociais causas e direitos humanos o Frank Volverde vai dar o caminho de como você seguidor e urgente do nosso programa pode nos acompanhar é simples seguindo o observatório do terceiro setor nas redes sociais e acompanhar as informações do Brasil e do mundo no Instagram arroba observatório três setor no Facebook ponto com barra observatório três setor o três sempre em numeral nossos programas de rádio também estão disponíveis no canal do observatório no YouTube lá você encontra também entrevistas e quadros como você sabia e você conhece que mostra aspectos ignorados da história e refletem sobre a nossa sociedade basta buscar por observatório três setor o três em numeral Frank perguntas para os nossos convidados sim eu queria colocar uma questão aí que eu acho que é importante a gente está falando de fake news e tudo mais mas é uma questão que sempre vem com esses grandes problemas grandes questões polêmicas na sociedade brasileira a nossa legislação ela consegue ter digamos elementos suficientes para combater a fake news ou ela precisaria ser atualizada ou as leis que estão aí são aquela famosa máxima infeliz mas que é presente no Brasil a lei que pega ou a lei que não pega no caso da fake news a lei não pegou ou ela precisa ser melhorada e muito eu comecei a outra questão com o Marco ou agora eu vou começar com o João eu acho que nós não temos um macroregulatório suficiente para o enfrentamento da desinformação mas acho que também não há soluções fáceis para isso o mundo inteiro está buscando lidar com esse problema a Europa acabou de aprovar por exemplo duas peças de regulação uma que chamam de digital services act ou digital markets act o que eles estão regulando ali então um é sobre a moderação de conteúdo e a ação das plataformas nessas ações de comunicação social o outro é para aumentar a competição entre elas na hora que eles vão falar sobre desinformação por exemplo no tema ali de plataformas eles são bastante cautelosos eles falam olha nós precisamos ter sobretudo uma análise de risco acho que esse é um dos caminhos interessantes o que eles estão querendo dizer o Einstein dizia que eu vou parafrasear de uma forma não lembro exatamente o formato da citação mas era uma coisa do tipo burrice é você fazer várias vezes a mesma coisa esperando resultados diferentes e aí nesse caso se a gente está vendo que a ação das plataformas o formato dos algoritmos gera sempre o mesmo resultado em termos de aumento de grande quantidade de discurso de ordem e de desinformação nós precisamos cobrar das empresas que elas façam diferente uma parte da legislação europeia está baseada nisso olha vocês estão mantendo um sistema que na prática gera muita desinformação muito discurso de ódio vocês regulam de forma diferente o seu sistema de moderação de organização dos algoritmos esse é um dos caminhos que a gente poderia seguir o outro caminho eu acho que está já no PL 2630 no projeto de lei que vem sendo relatado pelo deputado Orlando Silva na Câmara dos Deputados é você cercar os mecanismos que facilitam aquilo que o Marco nos lembrou de comportamento inautêntico coordenado ou seja quando você tem várias contas operando numa mesma direção tentando disseminar notícias falsas por meio de robôs por meio de difusão robôs não identificados como tal ou por meio de algum do que eles chamam de falsear a origem das informações você cria contas que parecem que são contas de um jornal online mas na verdade é a mesma pessoa que mantém vários falsos jornais online vinculados a conta dela esse tipo de coisa você teria como cercar e gerar obrigações mais fortes das plataformas fiscalizarem esse tipo de ação a outra questão que me parece que isso está também previsto ali é eu não posso ter o que aconteceu na pandemia de grupos claramente atuando de forma organizada com núcleos organizados quase como uma organização criminosa na difusão de fake news esses grupos não terem como ser punidos então eu não posso de um lado punir o tio do zap que dissemina uma notícia falsa sem querer mas eu preciso ter como punir inclusive ter medidas de tipos penais que cubram quando há uma organização criminosa organizada para a disseminação da seguinte é quem cria elas né na verdade é quem cria quem dissemina de forma massiva quem financia ou seja se você coordena esse ambiente ou se você financia isso você precisaria ter um está sujeito a uma punição mais severa e acho que isso está previsto acho não sei que isso está previsto em pele 2630 acho que isso deveria também passar como uma das medidas de regulação e finalmente desculpa me alugar mas eu acho que a inglaterra nos dá um exemplo de quando as notícias falsas impactam saúde pública democracia no caso deles eles falam de segurança segurança nacional óbvio que a gente precisa tomar cuidado com essa dimensão da segurança nacional mas o que a gente quer dizer quando tem um grande impacto em direitos coletivos nós vamos ter condição de agir mais duramente e não deixar que essas notícias circulem e que cada como se eu tivesse como cidadão que vai entrar com um processo contra cada um que disseminou notícias falsas só tem como as plataformas precisam ter condição de parar ou a justiça precisa ter condição de parar os grupos que estão organizadamente disseminando notícias falsas em geral Marco Perfeito eu sigo a mesma linha do João eu acho que o grande problema dessa discussão se dá em termos de responsabilização de milícias digitais né seja da sua identificação seja de mecanismos de combate seja de mecanismos depois de prestação de contas isso passa justamente por programas legais seja a legislação a gente carece de legislação capaz de habilitar a responsabilização desses grupos criminosos né de modo que mesmo lá em 2018 nosso estudo ele aponta isso a justiça eleitoral tinha dificuldade de julgar processos pela ausência dessas legislações ao mesmo tempo e acho que foi colocado isso aí como ponto de ponderação é que não é apenas uma solução legislada ela precisa ser interpretada e aplicada né e daí a gente vai discutir uma outra temática que é justamente o processo judicial a interpretação jurídica né e aí isso vai depender muito sobre como que a própria justiça brasileira vai interpretar essas novas legislações eu só gostaria de salientar que mesmo antes do PL a gente tem legislações importantes hoje que reforçam essa preocupação de promover um processo coletivo na área dos direitos digitais aqui eu destaco o marco civil da internet que é uma legislação extremamente importante na nossa sociedade e a legislação de 2018 a lei geral de proteção de dados pessoais que de fato entrou em plena vigência somente ano passado e que também é uma legislação importante na seara dessa dinâmica das fake news eleitorais porque boa parte da operação dessas fake news se dá diante justamente da criação de perfis e de tratamento de dados pessoais então vai ser muito interessante também a gente observar como que a proteção de dados pessoais vai a partir desse momento ser incorporada dentro dessa discussão das fake news eleitorais algo que o governo resistiu bastante inclusive para a vigência da LGPD nas eleições municipais de 2020 então a gente tem já um arcabouço legislativo importante mas que não é propriamente digamos aplicado hoje no setor do direito eleitoral e essa é a grande discussão mesmo se a gente pegar o PL das fake news que a gente aqui está apontando esse PL não é uma legislação focada simplesmente na área do direito penal do direito eleitoral perdão é uma legislação extremamente ampla que discute a responsabilidade das plataformas que discute liberdade de modo que muitas vezes a gente tem essa coxa de retalhos dentro da legislação eleitoral o que torna mais complexo a interpretação e a harmonização dessas diferentes leis que a gente observe perfeito desculpa conclua conclua não claro não e aí eu ia só reforçar esse argumento que eu coloquei no começo do programa nosso que dentro do debate aí da operação das fake news eu acho que essa identificação de comportamentos inautênticos é crucial uma coisa a gente discutir o comportamento do usuário e debater casos específicos outra coisa a gente observar a operação de uma organização criminosa que se utiliza por meio de simulações contas falsas contas robôs e que isso gera justamente ali uma influência dentro do eleitoral Frank como nós temos 10 minutos de programa eu queria que você demandassem as notícias de destaque do site do observatório e assim a gente partiria para as perguntas finais para os nossos convidados perfeito eu quero dar o destaque a matéria que foi escrita pela pela nossa repórter Ana Clara Godói que ela destaca que a taxa de vacinação infantil cai e Brasil volta a patamar de 1987 Joel olha só o atraso que nós estamos em 21 no ano passado em 2021 a vacinação infantil no Brasil chegou-se o pior nível em 3 décadas a taxa de cobertura voltara a esse patamar de 87 lembrando que a vacinação no Brasil é obrigatória pelo ECA o Estatuto da Criança e Adolescente e que a Organização Mundial da Saúde recomenda que pelo menos 95% da população infantil deveria estar vacinada e no Brasil no ano passado chegou a 75% Joel então os pais são os principais responsáveis em levar seus filhos para vacinar e temos claro que combater essas fake news de antivacina enfim esse pessoal negacionista e Joel já emendo uma pergunta que eu acho fundamental nós aqui jornalistas e o observatório tem um papel importante social a cumprir que tanto o Marco como o João dessem alguns endereços algumas formas que o o cidadão e a cidadã pudesse defender das fake news como constatar ou como digamos checar se essa informação que nós estamos recebendo via o WhatsApp ela é verdadeira ou não se eles têm algum site alguma forma de orientar o público em geral antes que o João responda eu quero dar uma informação importante para os nossos ouvintes os dois convidados que já devem saber disso de acordo com os dados da última pesquisa sobre redes sociais notícias falsas e privacidades de dados na internet do data senado de 2019 31% dos entrevistados decidiram seu voto durante o último período de eleições e informações vistas pelo Facebook e 29% pelo WhatsApp tiveram os entrevistados como a principal fonte de informação também aqui nós falamos isso citando a informação do Marco o presidente do Tribunal Superior Eleitoral Edson Fachin e no último dia 21 ele falou lançou o sistema alerta de desinformação contra as eleições o TSE o Tribunal Superior Eleitoral também disponibilizou uma página para combater as informações falsas durante o período eleitoral o endereço é justiçaeleitoral.jus.br barra fato ou boato e aí você que está nos seguindo ou nos ouvindo e acompanha as páginas do observatório poderá consultar e terá dúvidas e denunciar falsas informações durante o período eleitoral agora sim João por favor tem um caminho que a gente sabe que continua sendo eficaz para quem quer entender o que é falso o que é verdadeiro são as agências de checagem a gente tem agência como a agência lupa aos fatos com prova uma série de iniciativas nessa direção acho que isso é fundamental isso inclusive serve não só para você checar aquilo que você tem interesse repassar mas não sabe ser verdadeiro como para rebater muitas vezes ali no grupo que você participa alguma coisa que chegou que você quer mostrar que é falso a outra coisa eu acho que a gente assumir e olhar para o debate como um todo eu não queria deixar de falar aqui do o Desinformante que é o projeto que eu coordeno está no Instagram Desinformante BR no YouTube também Desinformante BR e a gente entender o problema no atacado não só no varejo entender como é que a gente justamente pensa medidas e discute as medidas que estão sendo adotadas para além do combate individual a cada fake news e acho que é fundamental que a gente tenha condição de debater muitas vezes a gente tem a discussão quando ela se esquenta ela é uma discussão que gera incômodo ela gera a gente perde paciência a gente às vezes briga dentro da família a gente viu isso acontecendo muito especialmente no período entre 2015 e 2018 mas acho que estamos véspera de uma nova eleição presidencial acho que o importante é a gente conseguir manter a calma manter a serenidade para não sair repassando as coisas automaticamente como se a gente fosse um ciborgue mas também para a gente contrapor as coisas com serenidade dentro dos ambientes de conversa que a gente fizer cada ambiente que a gente sai pela falta de paciência é um ambiente que no fundo fica sujeito a mais notícias falsas eu estou dizendo a gente aqueles que tem interesse na busca da verdade que estão movidos por um debate público mais verdadeiro a gente precisa ter paciência de estar nos ambientes de fazer os contrapontos e de mostrar o que é falso ou verdadeiro independentemente da posição política de cada um Marcos seu destaque final é interessante que nessa discussão a gente começa a compreender como que hoje a esfera pública ela se comporta diante das redes seja aí nos canais de mensageria privada seja nas próprias redes sociais e existem comportamentos diferentes em cada uma delas então é muito interessante a gente compreender que a gente está nesse espaço também para discussão de projetos de propostas e que isso exige responsabilidade seriedade e aqui eu vou fazer referência ao próprio programa do TSE que vocês acabaram de destacar porque eu acho que lá você vai enquanto eleitor vai encontrar uma série de orientações e dentro dessas orientações eu vou destacar aqui três importantes primeiro que você eleitor leia o texto da matéria não apenas o título segundo que você se preocupe em saber o site que publicou essa informação e finalmente que confira a autoria do texto antes de encaminhar para terceiros eu acho que essas são medidas imediatas e que a gente que realmente se preocupa no fomento de um debate público importante a respeito do rumo do nosso país precisa assumir obrigado João rapidamente como contornar essa polarização que nós vivemos no país e buscar informações verdadeiras que diante dessa realidade que vivemos uma parte disso só é factível com a mudança no modelo das plataformas plataformas realmente não podem quando elas podem colocar o lucro acima de tudo e o engajamento acima de tudo e eu estou dizendo não sou só eu olha o Mark Zuckerberg em 2018 escreveu um texto dizendo olha se a gente privilegiar o engajamento acima de tudo nós vamos gerar um sistema que vai ser um círculo vicioso de desinformação notícias falsas e não deu outra ele mesmo mudaram a política privilegiaram isso e confirmaram a própria tese então uma coisa é cercar as plataformas e algumas medidas regulatórias para fazer com que elas possam adotar mecanismos melhores mas a outra eu acho que é como sociedade e aí eu acho que um programa como esse todos os programas no rádio na televisão tem um papel importante de pautar essa conversa da gente conseguir conversar isso todos os dias nós vamos nos educar mais para isso isso passa por medidas de médio prazo de educação midiática mas passa também por um papel que a imprensa tradicional e aí eu estou colocando aqui rádio brasil atual as tvs e rádios que estão preocupados com isso podem cumprir e devem para a gente superar e aí de novo quando a gente fala de polarização o problema não é ter polarização política digamos assim é o fato de que você vai esvaziando o debate público que você passa a aderir as diferentes posições muito mais por torcida no Fla-Flu do que um debate racional em que você tem vários tons de cinza no meio na hora que você perde os tons de cinza e você entra no Fla-Flu isso é um mau sinal como sociedade esse é o grande desafio superar esse Fla-Flu no país e que nos consula para uma eleição mais harmoniosa com sobretudo com notícias verdadeiras Frank obrigado o Brasil ODS um programa do Observatório do Terceiro Setor com apoio da FAPESP a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo está terminando eu agradeço a presença do professor Marco Barros da Universidade Marquinhos do João Brant diretor do Instituto Cultura e Democracia coordenador do projeto Desinformante esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor na próxima terça-feira às nove horas acompanha nosso programa Perspectiva sempre com assuntos importantes da atualidade e ficamos por aqui sempre na luta por uma sociedade mais justa solidária sustentável e tolerante até o próximo programa você acabou de ouvir Brasil ODS um programa do Observatório do Terceiro Setor do Terceiro Setor do Terceiro Setor